Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei mostrar para vocês uma cena deletada da série Sou Luna. Mas antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nesse vídeo eu vou mandar um grande beijo e um abraço para a Ana e para o Victor. E para quem quiser que eu mande um beijo aqui nos meus vídeos é só deixar nos comentários. Foi divulgado um vídeo de uma cena deletada do último episódio da série Sou Luna do Disney Channel. O vídeo mostra um momento musical onde todos os personagens principais cantam e dançam a música Alas, que é a música da abertura da série. Eu não posso colocar o vídeo aqui porque o Youtube bloqueia por causa dos direitos autorais da música. Mas para quem quiser ver o vídeo ele está disponível no meu blog Bibi Leitura e o link está nos cards e na descrição. Eu acho esse momento musical muito melhor e mais legal do que o que passou na série, que mostra a Luna cantando a música Sou Idiot. Não sabemos o porquê cortaram essa cena, mas com certeza esse seria o final da série. Se você quiser ver mais novidades sobre séries e filmes do Disney Channel, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos sobre isso e muito mais. Visite meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! Tchau, tchau!